Olá, está no ar mais um Tela 1 Entrevista. Hoje conversamos sobre a proposta de emenda constitucional número 37. E para explicar esse assunto, recebemos em nosso estúdio o promotor e coordenador do Movimento Paraná Sem Corrupção, Eduardo Cambi. Tudo bem, doutor? Seja muito bem-vindo. Obrigado. Então, primeiramente, a gente gostaria de saber o que é simplesmente a PEC, basicamente. A PEC é uma proposta de emenda constitucional que visa modificar o conteúdo da Constituição. É uma das formas de mudança da lei principal do país, que é a Constituição. E no que vai acarretar caso ela seja aprovada? Bom, a PEC 37 é uma PEC que dá poderes exclusivos de investigação para as polícias civil e federal. Ela acarreta uma mudança no perfil das investigações. Retira poder de investigações do Ministério Público e de outras instituições, como o Banco Central, como a Receita Federal, como o COAF, que controla a movimentação bancária. E com isso faz com que, obrigatoriamente, seja sempre a polícia quem investigue. Hoje, o sistema permite que não só a polícia investigue, outros órgãos investiguem. Isso, no nosso modo de ver, é um retrocesso, porque situações como, por exemplo, o caso do ex-prefeito de Santo André, o Celso Daniel, em que a polícia concluiu que não havia uma autoria certa, permitiam que o Ministério Público, revendo as provas dos autos, concluíssem que as investigações não estavam corretas. O mesmo acontece com a CPI dos Correios, que deu ensejo ao Mensalão. A CPI terminou, foram enviados relatórios ao Ministério Público, que concluiu que haviam indícios de autoria e prova de materialidade e, por isso, ajuizou a ação penal 470, que é o processo do Mensalão. E estão havendo uma série de movimentações, inclusive produção de abaixo-assinados e tudo mais. O que temos de novo sobre esse assunto agora, no momento? Recentemente, a gente teve até em Brasília um simpósio contra a impunidade. O que tem sido feito para isso? O momento no Brasil é bastante crítico e é importante que este programa, que vai aos jovens, desperte atenção para o momento político em que nós vivemos. Está acontecendo no Congresso Nacional uma série de propostas de amenda constitucional e propostas legislativas que retiram poderes e instituições que têm enorme credibilidade na sociedade, como o Ministério Público e o Poder Judiciário, que servem para promover a defesa dos direitos fundamentais e para que se assegure o regime democrático e a República Brasileira. Diminuir as investigações significa diminuir a transparência, significa diminuir a possibilidade de nós termos um governo honesto e, portanto, aumenta a chance de impunidade. Por isso que se chama a PEC 37, de a PEC da impunidade. No Paraná, em duas semanas de campanha, nós conseguimos mais de 100 mil assinaturas, sejam elas virtuais, pela internet, sejam escritas. E no Brasil todo, chegamos a quase um milhão de assinaturas. A população, quando é explicado a ela que se retira poderes de instituições que investigam, especialmente os crimes contra a administração pública, os crimes que envolvem o crime organizado, a população entende de forma muito rápida e adere à campanha. A campanha continua aberta e qualquer pessoa pode votar pelo site www.mp.pr.gov.br. Em Brasília, houve uma reunião de todas as assinaturas colhidas no Brasil todo, como uma forma de demonstrar ao poder legislativo que a sociedade está vigilante, está alerta e não quer que a PEC 37 seja aprovada. Mas eu estive no Congresso Nacional, falei com todos os representantes, todos os deputados federais do Paraná, e a impressão que eu tenho é que a maioria está convencida de que a PEC não deve passar. Mas existe uma força governista muito forte que imprime sobre os parlamentares uma vontade de reduzir poderes do Ministério Público, não tanto pelos desacertos e qualquer profissional erra, mas sim pelos acertos do Ministério Público, por estar enquadrando políticos e detentores do poder econômico que antes não eram sujeitos à responsabilidade penal. E mais recentemente também a PEC 33, que diminui os poderes do Supremo Tribunal Federal, fazendo com que o judiciário tenha que ser submetido ao legislativo para que suas decisões sejam confirmadas, o que também é mais um atentado contra o Estado Democrático de Direito e contra a República. E me parece que é uma reação dos detentores do poder político e econômico contra esta onda de reformas e essa onda de transparência que a população brasileira exige. Leis como a lei do ficha limpa, da responsabilidade fiscal, da lavagem de dinheiro, colocam o Brasil numa perspectiva otimista de melhoria da democracia e da República. Entretanto, como foram atingidos pessoas influentes da República, essas reações como a PEC 37 e a PEC 33 demonstram que há um sentimento forte na base governista para aprovar essa legislação e infelizmente isso é um retrocesso, porque o Brasil desde 1988 vive uma democracia, o maior período de democracia já vivido no Brasil e infelizmente, ao invés de nós estarmos andando para frente, aperfeiçoando nossas instituições, diminuindo a corrupção e é importante que se diga que a ONG Transparência Internacional, que é uma ONG germânica, que mede a corrupção no mundo, coloca o Brasil na 79ª nação menos corrupta do mundo, muito atrás da expectativa de quem ocupa a sétima economia do mundo e calcula-se que cerca de 130 bilhões de reais sejam desviados por conta da corrupção. Dinheiro que falta nos hospitais, nas unidades de saúde, nas escolas, na contratação de novos policiais. E a polícia, ao qual nós não somos contra, mas o setor da polícia está pegando carona nessa onda de revolta de alguns parlamentares que estão sendo investigados pelo Ministério Público para se promover com isso. Mas a polícia não está dando conta, essa é a verdade, conta, pelo menos aqui no Paraná, do recado. No Paraná faltam 270 delegados, tem delegados que cuidam de até 10 delegacias. O índice de elucidação de homicídios no Brasil é baixíssimo. De cada 100 casos de homicídios, de 5 a 8 são esclarecidos pela polícia. Ao contrário, por exemplo, dos Estados Unidos, onde é 65%, da França, onde é 80%, e do Reino Unido, onde é 90%. Então nós conhecemos a ineficiência da polícia. Precisamos melhorar a polícia. E precisamos ampliar as instituições que investigam no Brasil. E não retirar poderes de instituições com grande credibilidade e com garantias constitucionais, como é o Ministério Público. Nem diminuir poderes do Poder Judiciário, quando isso se mostra uma resposta clara ao julgamento da ação penal 470 e da nova onda que vivemos no Brasil, de maior transparência, de maior aplicação da lei. E a lei foi feita para todos. Não foi feita apenas para os pobres. O Brasil é o terceiro país do mundo em que tem de maior população carcerária. Tem mais de 520 mil pessoas presas no Brasil. Entretanto, apenas 0,12% estão presos por crimes contra a administração pública. Ou seja, os crimes do colaguinho branco, infelizmente, são poucos punidos no Brasil. Tem uma sensação de impunidade muito grande no Brasil. Quem vai para a cadeia, infelizmente, é o pobre, é aquele que não tem advogado, é aquele que não tem condições de se defender em juízo. Então, quando essa lógica se inverte, quando os grandes criminosos, que são aqueles do colaguinho branco, que desviam bilhões de reais e condenam a população toda a morrer do analfabetismo, da falta de segurança, da falta de condições mínimas de saúde, esses que são os grandes criminosos da nação brasileira, eles continuam soltos, continuam se beneficiando de uma justiça lenta, de um excesso de recursos, e ficam protelando cada vez mais o cumprimento da lei. O senhor comentou que esteve no Congresso, inclusive, alguns deputados federais de Paraná já assinaram uma moção contra a PEC, mas nós temos dois deles, que é o deputado André Vargas, do PT, e o deputado Ricardo Arruda, do PSC, que se dizem favoráveis à proposta. O que o senhor acha que significa um deputado ser a favor dessa proposta? Além desses dois deputados, tem outros deputados, Nelson Meurer, outros deputados como o Jacobo, como outros que não se posicionam, mas na verdade nós sabemos que eles são contra o poder de investigação do Ministério Público. porque ou são pessoas que estão sendo atingidas pela investigação e, portanto, não querem maior transparência e não querem que crimes que envolvam a administração pública sejam cada vez mais objeto de investigação, ou estão fazendo um falso discurso daqueles que dizem que cabe à polícia investigar, o Ministério Público denunciar e o juiz julgar. Ora, a Constituição diz que o titular exclusivo, privativo da ação penal é o Ministério Público. Todos os crimes de ação pública, como são os crimes de corrupção, peculato, concussão, crimes contra a administração pública, tem como autor dessa ação o Ministério Público. E quando se nega ao Ministério Público o poder de investigação, está se dizendo que o Ministério Público tem que ficar de mãos amarradas. E, infelizmente, isso não é uma crítica contra toda a polícia, porque tem gente muito boa na polícia, mas, muitas vezes, setores da polícia estão envolvidos com a corrupção. Então, o que me passa é uma preocupação de se nós termos uma polícia de governo. se for do governo, não é investigado. Se for da oposição, é investigado. Isso é muito triste para quem é jovem e pensa num Estado democrático de direito, onde prevalecem as liberdades, onde a República é realmente respeitada. E, para finalizar, o senhor pode dizer qual é o objetivo e as ações do Movimento Paraná Sem Corrupção, o qual o senhor é coordenador? O Movimento Paraná Sem Corrupção é uma organização da sociedade civil, que reúne entidades públicas e privadas, universidades, igrejas, associações de classe. E esse movimento, ele procura desenvolver ações preventivas da corrupção, porque a corrupção não está somente no meio político. Os políticos que lá estão são nossos representantes ou são escolhidos por nós. Então, a corrupção está em nós mesmos, quando, por exemplo, furamos a fila, damos troco errado, estacionamos na vaga do deficiente, enfim, tudo isso são atos pequenos, mas também são atos que estão nesse gênero da corrupção. O Movimento Paraná Sem Corrupção criou um site, que é o www.paranásemcorrupção.org.br. Nós estamos desenvolvendo ações em todo o estado do Paraná. O ano passado, em 2012, fizemos uma campanha para o voto consciente. Fizemos ações em todo o Paraná. Foram mais de 800 ações, entre palestras nas escolas públicas e privadas, passeatas, concursos de redação, concursos culturais. foram produzidos vídeos, foram produzidos músicas contra a corrupção. Os jovens se manifestando contra a corrupção. Muito obrigada pela sua participação e pela disponibilidade aqui com o nosso programa. Eu que agradeço e convido a todos a participar do Paraná Sem Corrupção pelo www.paranásemcorrupção.org.br e também para procurar a coordenação estadual para firmarmos novas parcerias e para darmos todas as indicações, informações possíveis para que, principalmente, os jovens se organizem e mostrem que nós queremos um país melhor e mais justo para todos os brasileiros. Com certeza. E o Tela Entrevista fica por aqui. Para entrar em contato ou mandar sugestões, envie e-mail para tela1.com.br. Obrigada pela sua companhia e um ótimo fim de semana.